E aí, DJ Petson, solta a putaria, porra É bola gostoso, chacoalhando essa pomba, bate, bate, bate E aí, DJ Petson, solta a putaria, bate, 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 bate E aí, DJ Petson, solta a putaria, porra É bola gostoso, chacoalhando essa pomba, bate, bate, bate E aí, DJ Petson, solta a putaria E aí, DJ Petson, solta a putaria, bate, 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 bate E aí, DJ Petson